A gente começou a implementação do processo em dezembro, então a gente é uma empresa nova, então a gente não conseguia, tipo, descender o tempo para poder desenvolver essa partida comercial e estar ativamente fazendo isso. Minha dor sempre foi prospecção e aí eu não tinha nada, era sério. E eu precisei, de fato, reinventar, reaprender uma série de questões e, obviamente, quando você fala sobre prospecção, você também mexe com todo o seu processo de venda. E, assim, minha demanda maior é não ter nada estruturado, apesar de eu já ter experiência, mas eu não tinha para esse tipo de mercado, eu vivi, eu nasci, a operação começou a ser tratada na pandemia, ou seja, teve uma mudança drástica de dar oferta, não tinha mais como você sair para atender clientes, não visitar clientes, tinha que modelar de novo o seu negócio. E o DI veio para me ajudar nesse sentido, eu, minha principal dor era como prospectar nesse novo modelo de negócio. Aí a gente chega nesse denominador aí de geração de 75 oportunidades nesses últimos 45 dias, que é mais ou menos o quanto a nossa máquina está rodando. Agora já, é que a gente fez essa pesquisa alguns dias, né, uma semaninha atrás, que a gente conversou a primeira vez, mas essas oportunidades, elas continuam acontecendo, a gente continua vindo oportunidades, cerca de duas ou três oportunidades por dia, nós estamos gerando para uma equipe de dois vendedores. Eu tenho um mistério de limites de 1.500 quilos ativos, que possam escalogar o longo de, sei lá, de 12 meses de trabalho. Tem coisa de gente que eu não falei ainda, que eu nem prospectei ainda, porque eu não tive condição, mas para mim isso foi fantástico. Em segundo, contratos, eu saí de zero, estou com 40 hoje.